Esse é inédito, um prêmio diferente, nunca havia chegado perto. Eu sei que na Stock Car existe o anel da Corrida do Milhão, mas por ser campeão é a primeira vez. Me sinto muito honrado de estar sendo o primeiro premiado com o anel por um título. E estava ansioso, né? Demorou um pouquinho, mas enfim, chegou a hora da gente receber esse prêmio. Eu sou muito supersticioso. Em 2021 eu não encostei no troféu obra de arte do guerreiro antes de competir. Acabou ficando comigo. Dessa vez a gente foi gravar também para conhecer o prêmio, qual seria. Todos eles encostaram no prêmio e eu acabei pedindo para o Suzuki, que estava do meu lado, para ele pegar o anel direto da mão do outro concorrente para não encostar. Tenho essa superstição, não gosto de encostar na taça ou no prêmio antes da competição. Então deu certo mais uma vez e vou seguir fazendo. Esse aqui eu ganhei. Então agora é nosso, mas se tivermos esse ano de novo eu vou fazer o mesmo ritual para que o resultado seja muito parecido. As principais categorias esportivas do mundo, você pega 500 milhas de Indianápolis, Super Bowl com NFL, em outros campeonatos é uma tradição muito americana, né? Mas a gente ter isso mostra o nível que a gente está, né? E ter um patrocinador como a SelorMittal proporcionando uma noite como essa, uma cerimônia bonita como essa de premiação do campeão. Então sem dúvida nenhuma isso contempla a temporada maravilhosa que a gente teve em 23 e abre a temporada de 24. Eu fiquei super feliz, eu sou iniciante nesse mundo, né? Mas eu já estou totalmente encantada com isso, eu adorei, eu trabalho com aço há muitos anos, entendeu? Então foi um grande desafio o convite da SelorMittal para criar esse anel do piloto. E eu fiz totalmente inspirado no troféu, que foi um trabalho da gente. Ele passa essa ideia de dinamismo, eu peguei a logo Stock Car e criei uma espécie de malha, uma textura. Passa da ideia que roda, sabe? Que movimento. E aquele aro significa a pista única, aquela somatória, quem venceu todas as pistas, né? Um campeão de várias etapas. E eu fiquei super feliz com o resultado final. Palmas do nosso campeão. Hoje é um piloto que sem dúvida nenhuma sempre está entre os cinco prováveis campeões, um homem a ser batido. E sem dúvida nenhuma o fato dele ter sido criado dentro da plataforma Stock Car, passou pelas nossas categorias de acesso, traz mais responsabilidade para a gente de formar campeões. O anel ele representa os valores, né? De integridade, entendeu? Da ética, do flair player na pista, né? Quem realmente foi o campeão que carrega esse anel, ele carrega todos esses valores que são promovidos pela Stock Car, pela Vicar e pela SelorMittal. Vestiu bem, enfim, né? Eu não havia encostado nele ainda. Valoriza ainda mais essa nossa conquista e é ainda mais um motivo para os pilotos quererem conquistar o título. Um troféu que a gente pode levar para todo lugar agora não é tão grande quanto o troféu de campeão. Estou muito feliz de poder receber e espero que a gente possa ir preenchendo a mão, né? Vamos fazer de tudo para que venham outros. Eu acho que é uma joia imponente, passa força e ao mesmo tempo velocidade. Isso me traz muita felicidade para o artista, para o criador. Você vê uma coisa que você mentalizou, ir para o real, ir para o dedo de um campeão e ver todas as pessoas envolvidas. Eu acho que é muito gratificante. Fico muito feliz. A SelorMittal é muito mais do que um patrocinador. Ele é um parceiro técnico, um parceiro de desenvolvimento e tecnologia. Então, para a gente, a gente tem um carinho enorme, absoluto, por essa relação. E nada mais simbólico, né? Além do anel, mas do que eles terem o aço do nosso novo carro. Então, assim, todo o chassi, o safety cage, como a gente chama, com o aço da SelorMittal, é proporcionando performance e segurança para os nossos pilotos. Nós vamos estar trabalhando no safety cage, né? Que é aquela gaiola, usando um aço desenvolvido pela SelorMittal, com neutralidade de carbono, através do nosso X-Carb Green Steel Certificate, que está fazendo parte dessa nova atuação em conjunto. Quando a SelorMittal contou para a gente que era possível ter um aço certificado, um aço verde, para a gente foi uma alegria enorme. Então, é mais um tijolinho aí nesse castelo de sustentabilidade que a gente coloca. O X-Carb é uma marca global da SelorMittal, cujo objetivo é estar buscando inovações para, até 2050, ter um aço neutro de carbono. É importante para nós, porque nós fizemos esse desenvolvimento em conjunto com a Stocar, podendo ver nas novas gerações de carro, sendo usado esse aço, que foi obtido através de várias iniciativas e projetos que nós estamos trabalhando, para reduzir as emissões de CO2 em nosso processo produtivo. E vai para receber o troféu de campeão, o Gabriel Casagrande, ali do Jorge Oliveira, CEO de Assos Panos, da SelorMittal e o Jefferson de Paula, o presidente da Selor Brasil, entregando juntos aí o troféu ao campeão da Stocar. Então, confio demais na empresa, confio demais nesse projeto. Eu acho que vem para trazer ainda mais segurança para os pilotos, para que a gente tenha cada vez mais tranquilidade para executar o nosso trabalho ali dentro. E que venham novas conquistas aí, tanto para o Gabriel, mas também, acho que em especial, essa contribuição da SelorMittal, ela vai muito além da nossa relação do piloto Gabriel Casagrande, mas é uma contribuição para valorizar o automobilismo brasileiro.